O nosso primeiro plantel foram 500 galinhas e nesse período nós tivemos a oportunidade de ir até a França para conhecer a Label Rouge. Então nós fomos conhecer como que era o conceito de criação de galinhas criadas no sistema ecologicamente correto, caipira. E lá na França, Label Rouge significa um selo de qualidade para produtos superiores. E aqui no Brasil é nossa marca registrada. Nós trouxemos todo o know-how, todo o conceito aqui para o Brasil e dessa forma iniciou a Label Rouge.